É a segunda vez que Dona Terezinha procura pela dose da vacina contra a gripe nesta unidade de saúde do bairro Lago do Meio, em Linhares. Aos 82 anos, ela faz parte do grupo prioritário e já deveria ter sido vacinada, mas novamente não conseguiu. Dada de vacina. Mandou ficar na fila ali, que se sobrasse, dava pra gente. Aí nós ficamos lá na fila, quando estava quase acabando, chegou lá e falou que a vacina ia acabar. Eu me sinto humilhada, com empêntima, tudo na nossa frente hoje, com falta de vacina. Nós estamos, Linhares está no fim do mundo, nós estamos desprezados, nós estamos julgados para as cobras. A fila dentro da unidade de saúde era grande já no começo da tarde desta quarta-feira e a maioria voltou para casa sem atendimento. O que não faltou foi reclamação. Houve falha no governo federal, houve falha na vacinação desde o início, que muita gente que não era idoso foi vacinado, tá? Por isso que hoje está faltando para os idosos e para as crianças, porque foi muita gente que não é idoso e foi vacinado. Eu sei até onde foi vacinado, só não vou falar agora. Estou preocupada porque eu tenho um filho especial com 45 anos, ele não fala, não anda. E eu vim aqui para saber, para poder se tinha vacina, para poder pagar um táxi para trazer ele, né? Aí chegou aqui, ela falou que já tinha acabado e eu estou aqui aguardando para ter certeza se vai ter, para poder pagar um táxi para apanhar ele em casa ainda. De repente fica preocupado, né? De não conseguir, mas vamos ver se a gente consegue, né? Há denúncias de que pessoas que não fazem parte do grupo prioritário composto por idosos, crianças com até 5 anos, grávidas e puéperas, estejam sendo imunizadas no lugar de quem tem mais urgência em receber a vacina. Com vários problemas de saúde, a dona Ana até que teve sorte. Consegui, graças a Deus, né? Eu trouxe o laudo, né? Do médico e passei até na frente dos outros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 8 mil novas doses da vacina contra a gripe foram enviadas aqui para o município. Destas, 5 mil doses foram distribuídas pelas unidades de saúde espalhadas pelo município. Outras 3 mil foram encaminhadas para unidades prisionais da região. Se dá preferência a um preso e deixa as crianças, adolescentes, eu como idosa, eu prefiro que meus netos sejam vacinados do que eu. E não está vendo isso do governo. Mas dá preferência a preso, o preso tem que pagar pelo que ele fez e não ter preferências. Em entrevista à Rede Sim, a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares afirmou que a vacinação seria feita no período da tarde desta quarta-feira. Mas já por volta do meio-dia, não havia mais doses da vacina. As vacinas vão estar chegando nas unidades de saúde a partir de uma hora da tarde, eles podem estar procurando. Porque de manhã a gente vai distribuir. Então se procurar de manhã e não tiver, tenha calma, a tarde vai ter. Em algumas unidades de saúde teve até princípio de tumulto. A promessa agora é de que novas doses sejam enviadas para o município de Linhares na próxima semana.